Música Freda Lamarcus Estou viciado na sua energia Essa é minha carmetade Você é muito linda Vai ser minha mulher Você é muito bela Vai ser minha mulher Bela Madalena Madalena Bela Madalena Madalena Sou pela forma que você me olha Me olha Já dá pra ver que você vai ser minha Vai ser minha Olha a bela Madalena Olha a linda Madalena Também já tô apaixonado Também já tô apaixonado Não precisas mais Fazer paquera amor Já te aceitei Eu já te aceitei Você é muito linda Vai ser minha mulher Você é muito bela Vai ser minha mulher Vai ser minha mulher Bela Madalena Madalena Bela Madalena 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 Eu quero te tratar Como uma princesa Acredite no amor Madalena Madalena Toques 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 Do puro mestre Toques Do puro mestre Vai ser minha mulher Você é muito bela Vai ser minha mulher Bela Madalena Madalena Bela Madalena Madalena Você é muito linda Vai ser minha mulher Você é muito bela Vai ser minha mulher Bela Madalena Madalena Bela Madalena Madalena Não dá nem nada